Ae galera, festival de pipa aqui em Cefetiva, quinta-feira, quinta-feira, hoje quinta-feira à noite, festival de pipa tá top demais galera É muita pipa galera, é muita pipa, e toda hora tem pipa voada galera, toda hora tem pipa voada hein Olha como é que tá bonito, tá bonito demais galera, é muita pipa Olha só como é que tá bonito O Pedro de Valdipipa é aqui em Cefetiva, hoje quinta-feira à noite, quinta-feira à noite aqui em Cefetiva Todo dia tem pipa voada, vai ver uma voada aí Valeu galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal hein Tá eu, Zé, é Zé, nós, Jorge, Jorge, estamos aí né Jorge, toda quinta-feira a gente tá aí né Toda quinta-feira nós estamos aqui na Cefetiva aqui ó, eu, Zé, Jorge aqui ó, estamos aqui, valeu galera Estamos juntos aí ó, hoje quinta-feira tá top demais, tá calor hoje galera, 32 graus Tá muito show, o vento aqui não tá muito forte, mas tá maneiro É muita pipa galera Tá top demais hoje hein, e toda hora tem pipa voada hein, toda hora tem pipa voada galera Já parou ali Valeu galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal hein Compartilha o vídeo galera, compartilha o vídeo aí Galera, se inscreva no canal, é de graça galera Aí Zé, no alto voada aí Zé Aí Jorge, aí Jorge Se inscreva no canal galera, é de graça Cuida aí pra o canal crescer e poder gravar em mais lugares Hoje quinta-feira dia 6 de outubro, 32 graus de temperatura, não tem chuva, o vento tá um pouquinho fraco, não tá muito forte Mas o festival tá aí galera, o festival tá aí firme e forte, a galera tá cortando muito Já pegamos umas pipinhas voadas aqui na xipa, eu, o Jorge e o Zé E toda hora tem pipa voada galera, toda hora tem Toda hora tem pipa voada Toda hora tem pipa voada galera, toda hora Toda hora, toda hora Olha lá Jorge, olha lá Estou lá em cima Peguei Jorge, aqui Jorge, aqui Jorge, aqui Jorge Aí, duas Jorge, levanta Galera, toda hora tem pipa voada galera Olha ali tá aqui ó Hã? Viu? Então para Então para, para Para, ali a voada ali, aí Jorge Ali Jorge, ela dá pra pegar aí Dá não, dá não, dá não Aí Jorge, aí Jorge, aí Jorge Pegou bem pra você É isso aí, é isso aí Toda hora tem pipa voada Jorge pegou mais uma aí Olha a xipa como é que tá bonita Olha a xipa como é que tá bonita galera Olha a xipa, olha a xipa como é que tá bonita Olha só É muita, ó É muita pipa Aí, é muita pipa galera, na xipa, ó Mais ou menos as 20 pipa Estamos aí galera Estamos aí na xipa Só pesado, Jorge tem 70 anos Jorge com 70 Eu com 62 e Zé com 56 Isso aqui é a turma dos coroas Estamos aí Firme e forte Valeu galera Daqui a pouco a gente volta Aí galera, festival de pipa aqui em Sepetiba De quinta-feira Tá ficando bom Tá começando a ficar bom, né Jorge? Tá começando a ficar bom o festival, hein? Começando a ficar bom, hein? É muita pipa voada, hein galera É muita pipa voada Galerinha aí tá correndo atrás de pipa É muita pipa voada É muita pipa voada, galera Cheio de linha galera As galera tudo correndo atrás de pipa aí, pulecada É muita pipa galera A verdinha voada aí A verdinha voada aí Aê a verdinha voada aí Aqui Jorge, aqui Jorge, aqui Jorge Aqui Jorge A apanharam A apanharam A apanharam A apanharam Já era galera Abaixa a porra Tudo da hora pipa no ar Puxa, puxa Puxa, puxa a pipa Puxa senão vai perder Puxa senão vai perder aí Galera, canal pescando e passeando RJ, hein? É muita pipa voada galera É muita pipa É muita pipa galera É muita pipa galera É muita pipa Galera, quinta-feira Festival de Pipa Noturno Hoje, quinta-feira Aqui em Septiba Hoje é dia 6 6 de outubro, galera Dia 6 de outubro, mais uma pipa voada ali Mais uma pipa voada Tipo, toda hora, sempre pipa voada, galera Galera, deixa seu like e se inscreva no canal Uma raia voada aqui Está aqui, uma voada aqui, parou Valeu, galera Um abração para todos aí E vamos continuar, vamos continuar aí o futebol Valeu, tamo junto, tamo junto Valeu, galera Um abração para todos aí Deus está no controle sempre, galera Fui!